Enquanto o Brasil goleava a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nós vimos aqui no Brasil a Bolsa Brasileira caindo acima de 2% no dia de ontem, impulsionado pelos mercados americanos, mas também pela PEC da Transição, que foi protocolada no Senado no dia de ontem e trouxe bastante alvoroço para o mercado brasileiro. Mas você sabe de fato o que a PEC da Transição pode ter de impacto na economia brasileira e também nos seus investimentos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a economia americana. Na semana passada tivemos diversos indicadores que impactaram fortemente o mercado americano e acabou trazendo também volatilidade aqui para o mercado brasileiro. Vamos falar também sobre a PEC da Transição, sobre os gastos públicos, sobre como está a dívida brasileira e quais os possíveis impactos para os seus investimentos como um todo. Mas antes quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, comente também se você está gostando do Palavra do Investidor no formato que ele está sendo feito. Eu trago aqui para vocês todas as segundas ou as terças-feiras agora por causa dos jogos da Copa, tudo que de fato impacta os seus investimentos, já tirando aquele ruído de mercado. Também quero convidar você que ainda não conhece uma das nossas estratégias chamada Master Rocks. Hoje eu vou falar para vocês sobre volatilidade no mercado. A Bolsa Brasileira está passando por um momento de alta volatilidade e é inteligente da sua parte ter uma estratégia que acabe se beneficiando desse cenário. O caos beneficia a estratégia Master Rocks porque ela pega pequenos movimentos de uma grande tendência principal. E o melhor, seja de alta ou seja de queda. Então a Master Rocks ela consegue se posicionar nos 40 principais ativos da Bolsa Brasileira na ponta comprada e nos 15 maiores ativos da Bolsa Brasileira na ponta vendida. Ou seja, você consegue ganhar dos dois lados. E isso faz com que ao longo do tempo você acumule um capital muito significativo. Se você quer entender mais sobre a estratégia, sobre tudo que eu disse aqui sobre a Master Rocks eu deixei um link aqui embaixo para você se inscrever. Então vamos lá pessoal, quero trazer para vocês primeiramente um pouco do que aconteceu na semana passada nos Estados Unidos. Tivemos uma semana de fortes indicadores e muita volatilidade no mercado. Bolsas caindo forte por lá. Principalmente na sexta-feira depois que saiu os dados do Payroll. Então o Payroll trouxe ali a criação de vagas de empregos americanas acima do esperado. Se esperava 200 mil vagas de emprego e veio 263 mil vagas de emprego. Isso fez com que o mercado realmente entendesse que a política monetária do Federal Reserve ainda não está sendo o suficiente para frear a economia. Nós vemos ali os empregos aumentando. Nós vemos o salário médio do americano também aumentando. E isso realmente faz com que eles consumam mais. E se eles estão consumindo mais, naturalmente vai aumentar a demanda. E aumentando a demanda você vai ter um aumento na inflação. Então trazendo aqui para os mercados. Nós vimos na semana passada. Isso daqui é um gráfico do ICMP 500 com a Nasdaq. Vocês podem ver isso no ano. A gente vê uma tendência clara de queda nos mercados. Realmente precificando essa possível recessão nos Estados Unidos. Que está por vir ou que já está acontecendo. A gente nunca sabe qual é o momento exato em que uma recessão começa ou termina. Isso só é datada no futuro. Então só para vocês entenderem esse movimento de queda de quase um ano aqui já do ICMP 500. Acumula quedas acima de 20% no ano. A gente vê uma tendência clara de queda. Mas realmente tendo alguns suspiros. Então sempre que tem esses suspiros já é o terceiro. A gente está indo para o terceiro suspiro basicamente. O respiro do ICMP 500 e da Nasdaq. Então o mercado começa a ficar otimista. Se já chegamos no fundo do poço ou ainda não. Se a inflação chegou no topo ou ainda não. Se vai ter um pouso mais suave. Que é o que eles chamam de soft land. Ou se realmente vai ser um pouso forçado. Se a economia terá que frear bruscamente para conter a inflação. A pergunta que fica hoje é essa. E isso que o mercado vem dia após dia através desses indicadores. Tentando metrificar. Nós vimos que o S&P e a Nasdaq acabou subindo por alguns dias. No mês de novembro acabou subindo forte. Mas realmente agora no início de dezembro já acumula dois dias de queda. Hoje está caindo mais de 2%. Tanto a S&P quanto a Nasdaq. Realmente precificando esses dados que saíram. Primeiramente o dado do payroll. Então o emprego nos Estados Unidos continua. A taxa de desemprego continua em 3,7%. Uma taxa baixíssima. Bem próxima dos períodos pré-pandemia. E isso vem refletindo também no salário médio do americano. Então olha de 2020 para 2022 como que a média salarial do americano subiu. Então se a média salarial, se as pessoas estão ganhando mais, com certeza elas vão consumir mais. E se a demanda e a oferta não estiverem ambas aquecidas. Então a gente está vendo muitas empresas já começando a demitir. Já começando a esfriar porque a taxa de juros está aumentando. E isso dificulta você tomar empréstimos para crescer, para investir na sua empresa. Então você acaba não fazendo isso e até reduzindo os seus investimentos. E isso faz com que cause demissões. Ainda a gente vê um salário médio do americano subindo a níveis bem altos. Se você olhar nos últimos 30 anos. Então a gente acompanha isso de perto. Mas também tivemos nessa semana, na segunda-feira, dia de ontem, os dados do PMI. Que nada mais é do que como que a indústria americana está. Então a gente está vendo que está caindo. Isso já é um sinal realmente de recessão. Quando está abaixo de 50 é um sinal de que já está desaquecendo a questão da indústria americana. Mas isso ainda não é o bastante para animar as bolsas a nível de que já chegamos ali numa recessão. E daqui em diante as taxas de juros podem começar a subir. Na semana passada tivemos também as falas do presidente do Jerome Powell. Que é o presidente do Banco Central americano. E ele voltou a ser um pouco mais austero, mais duro na sua fala. E o que o mercado hoje acaba tentando entender e precificar é até quando teremos uma taxa de juros alta nos Estados Unidos por mais tempo. Porque isso acaba sugando a liquidez do mundo. A gente vê principalmente mercado de criptoativos e outros mercados emergentes também sendo obrigada a subir a taxa de juros. Porque a taxa de juros americana manda no mundo. E se ela está a níveis atrativos, 4, 4,5%. Como é o que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então isso começa a se tornar um grande motor de investimento a nível global. Então o que você tem que entender? O que o mercado está tentando precificar? Qual será o pico da alta de juros nos Estados Unidos? Vai ser 5, vai ser 5,5, vai ser 6. A gente chama isso de taxa terminal. E a principal questão é por quanto tempo essa taxa permanecerá alta? Isso é um dos principais indicadores. Porque a gente tendo uma noção de quando ele vai começar a reduzir a taxa de juros, a Bolsa principalmente já começa a antecipar esses movimentos. E se você vê pelas apostas do Banco Central para as próximas reuniões, a gente vê aqui em dezembro, a gente tem aqui mais 70% de chances de que vai ter um aumento de 0,5%. Então já é praticamente dado, a reunião é na semana que vem. E na próxima reunião, em fevereiro, ainda está aqui entre 0,25% ou 0,5%. Mas isso também pode mudar dependendo de como serão os próximos indicadores que sairão nesse mês de dezembro. Estamos de olho acompanhando isso. Por enquanto, bolsas americanas realmente caindo forte. Isso acaba afetando aqui o Brasil, que teve um desempenho ruim no mês de novembro, andando novamente na contramão da bolsa americana. A bolsa subiu no mês de novembro, enquanto o Brasil caía mais de 3,5% no mês de novembro. E só não foi pior a queda, porque tivemos realmente uma alta expressiva das principais commodities. A gente sabe que Vale, Petro e Bancos correspondem a mais de 50% do índice. E só a Vale sozinha corresponde a praticamente 18% do índice. E ela, no último mês, no mês de novembro, praticamente, ela teve uma alta de mais de 20%. Minério de ferro subindo forte na China, devido às flexibilidades que estão tendo ali em relação ao Covid-0. Então, isso está estimulando bastante o setor de construção civil e outros setores da economia chinesa. Isso acaba fazendo com que o consumo por minério de ferro e outros metais e outros commodities aumente. Então, a gente viu que a Vale e a Petro, que apesar de todos os ruídos políticos, ainda sumiu no mês de novembro, acabou segurando bastante o índice Bovespa. Se você pega, por outro lado, o índice Small Caps, o índice Small Caps caiu mais de 11% no mês de novembro. Então, o índice Small Caps, para nós, é um benchmark muito interessante, porque ele tira todas essas commodities grandes, ele tira as principais ações do Ibovespa e mostra, realmente, como foi a realidade da Bolsa Brasileira no mês de novembro. E foi, realmente, muito forte a queda, mais de 11% de queda e continua caindo ainda o índice Small Caps, que pega, basicamente, uma composição melhor do que representa a Bolsa Brasileira. Então, no mês de novembro, as nossas estratégias também não foram bem. Tivemos ali estratégias com umas quedas significativas, isso é normal, faz parte do jogo. Teremos meses muito bons aqui para frente, teremos também, tivemos outros meses muito bons no passado. E é isso que, ao longo do tempo, acaba compondo a nossa estratégia e a nossa rentabilidade. Mas, se vocês deram uma olhada aqui na nossa rentabilidade, já fechada com o mês de novembro, realmente, a Bolsa caiu pouco, como eu disse para vocês, principalmente nos dois últimos dias, ela acabou subindo forte, porque o minério de ferro subiu bastante nesses dois dias, mas as nossas carteiras acabou não acompanhando. Basicamente, a Smart Dividendos conseguiu segurar bem, por ser uma carteira mais defensiva, com ativos que acabam atrelados mais ao índice, ações mais sólidas, ações que a gente chama de Blue Chips, que estão ali acompanhando um pouco mais o índice Bovespa. Ela segurou muito bem, tivemos aqui trades, por exemplo, com a Gerdau, que subiu mais de 30% no mês. Tivemos CSNA, que subiu mais de 15% no mês. Então, realmente, Smart Dividendos segurou bem. As outras carteiras acabou entregando bastante. Nasdaq acabou subindo também ali junto com o índice da Nasdaq. E o Bitcoin acabou realmente sofrendo bastante no mês de novembro. Uma queda de mais de 16%, puxado ali pela questão da FTX e tudo o que aconteceu no mercado de cripto no mês de novembro. Só para vocês terem uma noção do acumulado, Ibovespa, no acumulado do ano, ainda está em alta de 7%. Isso, fechamento 30 de novembro. A Nasdaq, uma queda de 6% no ano e a S&P 500... Perdão, a Nasdaq, uma queda de 26% no ano e a S&P 500, uma queda de 14%. O Bitcoin acumula ainda 62% de queda no ano. Então, realmente, um ano bem difícil para o setor de criptoativos e também para o setor das bolsas americanas. O Brasil ainda, apesar de toda a volatilidade, tudo o que está acontecendo ainda é destaque positivo no cenário internacional, porque vem com uma rentabilidade acumulada positiva no ano. Agora, eu quero trazer para vocês sobre a PEC da transição, tudo o que está acontecendo no governo federal. Realmente, desde as eleições, a gente vem tendo uma volatilidade muito forte aqui no mercado brasileiro. Adivindo de toda essa mudança, transição de governo, desde a vitória do Lula e agora, quem serão seus próximos ministros, como será essa PEC da transição. Eu quero mostrar aqui para vocês qual é o racional da PEC da transição. Foi divulgado ontem um documento dando mais detalhes de como será essa PEC, como que está sendo negociada isso lá no Senado. E eu trouxe também um pouco de conteúdo em relação à dívida brasileira. Então, vocês vão entender como que a dívida brasileira é composta e por que o mercado olha tão de perto esses indicadores e essa PEC e o que ela pode causar de impacto no cenário e nas bolsas como um todo. Então, trazendo aqui para vocês, basicamente, esse é o cenário da dívida. Então, a dívida em relação ao PIB do Brasil, ela veio subindo desde lá de 2014, saiu aqui de 52% do PIB, chegou aqui a quase 90% no período da pandemia, todos aqueles auxílios que tivemos, né? E depois ela começou uma trajetória de queda e hoje ela se encontra aqui em 76%, 77% do PIB. Então, realmente é uma dívida muito alta, né? Mas ainda comparado com outros países, não é uma dívida tão alta. Mas o que compõe essa dívida? E é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então, basicamente, aqui eu quero que vocês entendam como que é composta a dívida do Brasil. Basicamente, o Brasil precisa emitir dívida para se financiar. Essa dívida é emitida através de títulos públicos. Então, com o Tesouro Direto que você investe mensalmente ali, caso você seja um investidor do Tesouro Direto, você está financiando o governo, você está comprando títulos da dívida dele e esse dinheiro ele pega para investir, para pagar as contas ali da estrutura, da máquina pública. Mas como que é composta essa dívida? Então, aquele 76% da dívida em relação ao PIB, como que ela é composta? Então, basicamente, é de 4,6% de dívida estrangeira. Então, realmente, o Brasil, diferente de Argentina, por exemplo, ele é muito sólido nessa parte. Ele conseguiu quitar, basicamente, sua dívida estrangeira. Então, a gente tem apenas 4% de dívida emitida em outra moeda. Isso traz uma certa estabilidade aqui para o Brasil. 37%, quase 38% da nossa dívida é em taxas flutuantes. O que são as taxas flutuantes? Lá no Tesouro Direto é o que a gente chama de pós-fixado. Então, o pós-fixado, ele basicamente acompanha a taxa Selic. Então, se a taxa Selic aumenta, naturalmente, o custo dessa dívida também aumenta, porque ele é atrelado à Selic. Se a Selic cai, os juros dessa dívida caem. Se a Selic sobe, os juros dessa dívida sobe. Mais 30% é ligado a índice de preços, basicamente o IPCA. Então, são aqueles títulos do governo atrelados à inflação. Então, se a inflação sobe muito também, os juros dessa dívida tendem a subir bastante. E 27% da nossa dívida é atrelado em pré-fixados. Os pré-fixados são o que a gente chama de a melhor forma do governo se endividar. Por quê? Porque está travado ali, tem uma taxa pré-fixada e isso traz mais estabilidade e autonomia para o governo poder se refinanciar. Porque o governo, basicamente, não é que ele não paga a sua dívida. Basicamente, ele vai rolando a dívida. Então, quanto maior os juros para ele rolar essa dívida, mais caro fica o custo dessa dívida. Porque, afinal, todo mês ou no acumulado do ano, ele tem que pagar o principal para você, que você foi o financiador dele, você colocou o seu dinheiro lá, então ele te paga o principal, mais um juros. E se a nossa taxa selic aumenta muito, e a taxa selic pode aumentar por diversos motivos, a gente pode colocar aqui instabilidade fiscal, a gente pode colocar aqui questão de guerra, a gente pode colocar aqui inflação, a gente pode colocar diversos outros fatores que fazem uma taxa selic subir. Mas, se o governo tem esse descontrole fiscal ou acaba fazendo com que a nossa dívida fique muito maior, os juros para pagar essa dívida cada vez vão ser maiores também. Então, é como se você estivesse ali dentro da sua casa, um rotativo do cartão de crédito e a taxa subisse. Com certeza, ela iria pegar mais uma boa parte da sua receita, do seu salário. E isso, ao longo do tempo, vai transformando você em uma pessoa menos eficaz no pagamento das suas dívidas. Então, aqui mostra com uma certa clareza como que o Brasil tem que se preocupar com a sua dívida pública, porque a nossa dívida pública não é as melhores do mundo, pelo fato de que ela está atrelada a diversos indicadores que oscilam muito. Já o mercado americano, o mercado europeu e grandes economias desenvolvidas, eles têm basicamente toda a sua dívida atrelada ao prefixado, ou seja, eles têm uma estabilidade de refinanciamento da sua dívida muito melhor. Basicamente, eles sabem o quanto eles têm que pagar de juros e o quanto eles precisam para reinvestir e pagar os seus juros. O nosso aqui, se você olhar, está em 27%. Parece bastante, mas se você olhar, é o menor dos últimos 10 anos que estão aqui. Então, vem caindo essa questão do governo se endividar através de dívidos prefixados. E por que vem caindo? Porque, conforme o governo vai perdendo a sua confiança, conforme o governo vai mostrando que ele não é tão eficaz no pagamento, ele não respeita o teto de gastos, ou que ele não é tão prudente com a sua dívida, os investidores acabam não querendo se atrelar a uma taxa prefixada, porque ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Se ele tem essa incerteza do que vai acontecer no futuro, ele tende a não se financiar através de títulos prefixados e, principalmente, se ele for financiar o governo através de títulos prefixados, ele vai exigir uma taxa de juros maior. E aqui, nesse próximo slide, a gente pode ver com uma certa clareza qual que é o prazo médio da nossa dívida, que também é ruim. A nossa dívida tem um vencimento muito curto. Então, a dívida que o governo emite hoje, através do seu tesouro direto que você compra lá no site, ele tem um vencimento médio, um prazo médio de vencimento de apenas 3,88 ou 4 anos. Isso é muito pouco. Ou seja, a cada 3, 4 anos o governo tem que se refinanciar, tem que fazer a rolagem da sua dívida. Em mercados como a americana e a Europa, isso gira em torno de 7, 8%. Então, desculpa, 7, 8 anos. Então, isso acaba trazendo ali um pouco mais de estabilidade para essa economia. Ele tem mais tempo para pagar a sua dívida, rolar a sua dívida. Conforme a nossa Selic, conforme o nosso juros futuro vai crescendo, vai aumentando isso, vai fazendo com que o governo precise se financiar, ele precisa, porque o governo não cria nada. Ele tem que pagar dívida futura, pagar dívida passada emitindo dívida futura. É basicamente isso que ele faz. Só que conforme ele vai ficando menos eficaz nesse processo, menor é a credibilidade dele. Isso interfere realmente no que os investidores acreditam em relação ao governo. Então, se o governo não é eficaz no pagamento da sua dívida, os investidores ou não aceitarão uma dívida de longo prazo, que é o que está acontecendo, ou exigirão um prêmio maior para colocar o seu dinheiro ali e financiar o governo. Se você olhar o custo da dívida em relação à nossa receita, já é muito grande. O Brasil está aqui em 16% de tudo que ele... De toda receita arrecadada no Brasil, 16% já vai para pagar o custo, os juros da dívida. Esse 16% poderia ser muito melhor investido. Se a gente tivesse uma taxa de juros melhor, isso poderia, por exemplo, financiar Bolsa Família, financiar investimentos e financiar muitas outras coisas. Melhorar realmente a infraestrutura do nosso país. Mas quanto maior a nossa dívida, maior o nosso juros. Quanto maior o nosso juros, mais capital a gente tem que se desprender para pagar esses juros. Isso acarreta em uma bola de neve que pode, no futuro, exigir que o governo tenha que emitir mais impostos, tenha que criar mais impostos ou emitir mais moeda. E se ele começa a emitir muita moeda, isso vai desvalorizando o nosso dinheiro, fazendo com o que a gente vê hoje. Então, a gente vê que com R$10,00 a gente já não compra o que a gente comprava cinco anos atrás. Então, isso tem que ficar muito de olho em relação ao que está acontecendo no nosso país, porque, de fato, é muito importante. Eu vejo muita discussão nas redes sociais, pessoas falando que tem que gastar mesmo, não tem que gastar. E aqui a gente não quer entrar em relação à política fiscal ou política econômica. Cada governo e cada ideologia de partido tem a sua. O que importa, no final das contas, é que a gente tenha um crescimento econômico, um aumento no PIB, uma diminuição do desemprego. É isso que o país quer. É isso que todos nós queremos. Alexandre Silveira, que é o gabinete do senador, então ele postou e publicou isso daqui, trazendo mais detalhes sobre a PEC da transição. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns pontos que o mercado realmente ficou um pouco com o pé atrás e foi isso que fez com que a Bolsa caísse nos últimos dois dias, basicamente, por causa desses textos aqui. Eu quero trazer para vocês aqui, realmente, na íntegra, lendo o que foi publicado. Depois eu posso até deixar aqui isso para vocês, para vocês fazerem o download. Mas, basicamente, o que eles falam? Que projeta-se 69 bilhões da expansão do Programa do Auxílio Brasil, ou qualquer outro nome que seja. E aqui ele traz um pouco sobre teoria econômica e teoria política, né? Então ele fala sobre que a teoria keynesiana tradicional, bem como a chamada teoria monetária moderna, que é uma forma de se pensar em relação a como gerir a economia brasileira, né? Ou MMT, que é de inglês, né? Enfatizam o papel central da política fiscal, em contraposição à política monetária. Ou seja, foco é na política fiscal, gastos maiores do governo, aumento da dívida, para recuperar a economia de um país. Mais especificamente, recomendam a expansão de gastos públicos, sem a devida compensação de elevação de tributos. Ou seja, é aumentar os gastos do governo em investimentos, né? Ou seja, de auxílios, através de auxílios, colocando dinheiro diretamente na mão da população, ou seja, através de obras e infraestruturas que geram muito emprego, né? Mas que isso não seja recompensado com o aumento de tributos. Então, parece ser o melhor dos mundos, né? Só que a gente sabe que não existe almoço graça. Se está aumentando os gastos, se não está aumentando a receita, isso vai acarretar um aumento da dívida. Então, volta aquilo que eu falei até agora, o aumento da dívida vai trazer mais prejuízo para o nosso país, porque isso nos transforma em um país mais arriscado de se investir. Acaba afastando o capital estrangeiro, entre outras coisas. Então, aqui também eu quero falar que cabe também enfatizar, como apontam alguns adeptos da teoria monetária, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, seria justificável uma preocupação com a solvência do país. Mas como os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que é o que financia a dívida do governo, são irreais, não existe a possibilidade de o governo não pagar. Concordo plenamente, como o governo, diferente de uma família, ele é o detetor da máquina de imprimir dinheiro, ele realmente não vai dar o calote. Ele basicamente vai imprimir moeda para pagar a dívida que foi feita no passado e rolar a dívida para o futuro. Só que, conforme o aumento da base monetária, a gente viu isso nos Estados Unidos acontecendo de 2020 para cá, tudo que aconteceu lá com a pandemia, aqueles cheques indo pelos correios, a gente vê hoje uma inflação realmente a maior dos últimos 40 anos. Por quê? Porque, de fato, a moeda dólar, apesar de ser demandada no mundo inteiro, ela perdeu um pouco do seu poder de compra, porque quanto mais dólares em circulação, com certeza menos ele vale. Então, tentei trazer para vocês aqui, de uma forma mais clara, quais são os reais impactos na nossa economia e como que o mercado enxerga isso. Que não é que ele não quer que realmente não seja feito benefícios fiscais, que não tem auxílios para as pessoas mais necessitadas. O que a gente mais quer realmente é que as pessoas tenham que comer todos os dias e isso o governo tem que ajudar e, puta, muito legal isso acontecer, mas tem que ter uma austeridade fiscal, tem que ter ali um controle nos gastos para que a nossa dívida não exploda e isso acabe acarretando em mais juros, mais desconfiança e isso acaba afetando, de novo, as pessoas que têm menos poder de compra, as pessoas que não conseguem se proteger da inflação. Então, tudo isso tem que ficar de olho realmente, é isso que o mercado enxerga, mas, de qualquer forma, essa PEC será votada, provavelmente, essa semana ou no máximo na semana que vem, porque depois teremos o recesso parlamentar, depois só lá no meio de janeiro que o pessoal volta e aí já não dá para incluir isso mais na LDO desse ano para 2023, então, provavelmente, terá ali uma manipulação bem grande do governo para que se vote ainda esse mês essa PEC para poder realmente ter os gastos extraordinários para o ano de 2023, para o ano de 2024, pelo que a gente está acompanhando, não será durante os quatro anos. De qualquer forma, vamos acompanhando. Na próxima segunda-feira, estarei aqui com vocês. Sexta-feira tem jogo do Brasil pelas quartas de final, vamos torcer e se ele ganhar, ele volta a jogar na terça-feira, então, na segunda-feira, eu estarei aqui com vocês em mais um Palavra do Investidor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aqui o comentário se vocês entenderam tudo o que eu passei aqui no Palavra de hoje e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho